Nem o céu, nem as estrelas, nem a lua e nem o sol E nem o infinito vai por fim o nosso amor Sinto o coração da fé mais forte, como se fosse da primeira vez Passei a vida procurando um alguém que me entendesse o que eu sinto É um grande amor, amor, amor Nem o céu, nem as estrelas, nem a lua e nem o sol E nem o infinito vai por fim o nosso amor 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 Chegou, todo suave sem conseguir mais dormir Você me tirou o sono, foi um eclipse total Mas não faz mal, eu sonhei com você Hoje o sol nasceu mais cedo Eu fui dormir pensando e sonhei com você Hoje o sol nasceu mais cedo Eu fui dormir pensando e sonhei com você Virando pra um lado e para o outro Eu não consegui dormir Uma insônia me pegou Todo suave sem conseguir mais dormir Você me tirou o sono, foi um eclipse total Mas não faz mal, eu sonhei com você Hoje o sol nasceu mais cedo Eu fui dormir pensando e sonhei com você Hoje o sol nasceu mais cedo Eu fui dormir pensando e sonhei com você 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 Foi você que me abandonou, me deixando aqui tão sozinho, e agora arrependida, quer voltar. Não espere uma reação, te pedir pra você ficar, eu chorei, eu sofri, não vai dar. Tô lhe mandando embora, o trem já fez partida, não espere meu bem, que eu lhe dê um abraço em sua despedida. Tô lhe mandando embora, o trem já fez partida, não espere meu bem, que eu lhe dê um abraço em sua despedida. Foi você que me abandonou, me deixando aqui tão sozinho, e agora arrependida, quer voltar. Não espere uma reação, te pedir pra você ficar, eu chorei, eu sofri, não vai dar. Tô lhe mandando embora, o trem já fez partida, não espere meu bem, que eu lhe dê um abraço em sua despedida. Tô lhe mandando embora, o trem já fez partida, não espere meu bem, que eu lhe dê um abraço em sua despedida. Música Música Não dá mais, hora é viver tão distante de ti, sinto que é grande a tristeza no meu coração. Música Esse amor que tomou conta do meu coração, e hoje vivo tão triste, sem nenhuma explicação. Música Volta, não me deixe aqui tão sozinho, vivo triste e tão amargurado, meu amor, volta pra mim. Volta, não me deixe aqui tão sozinho, vivo triste e tão amargurado, meu amor, volta pra mim. Não dá mais, hora é viver tão distante de ti, sinto que é grande a tristeza no meu coração. Música Esse amor que tomou conta do meu coração, e hoje vivo tão triste, sem nenhuma explicação. Música Volta, não me deixe aqui tão sozinho, vivo triste e tão amargurado, meu amor, volta pra mim. Volta, não me deixe aqui tão sozinho, vivo triste e tão amargurado, meu amor, volta pra mim. Música Música Sinto, teus olhos brilhar, ao me ver. Música Vem me abraçar, vem me abraçar, se eu estava triste, agora estou feliz, porque de todo mundo tem alguém como você. Música Te amo, te amo, te amo, te adoro, te adoro, te adoro, não vivo um minuto sem você. Te amo, te amo, te adoro, te adoro, menina eu não vivo sem você. Música 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 Sinto, teus olhos brilhar, ao me ver, vem me abraçar. Música Se eu estava triste, agora estou feliz, porque de todo mundo tem alguém como você. Música Te amo, te amo, te amo, te adoro, te adoro, não vivo um minuto sem te ver. Música Te amo, te amo, te amo, te adoro, te adoro, te adoro, menina eu não vivo sem você. Música 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 Fique sabendo, não rola mais, você não me engana. Música Fique sabendo, não rola mais, você não me engana. Música Passei a vida sendo bobo, acreditando em você. Música Fazia o que queria, me fez de gato e sapato. Música Você não me deu valor, agora estou em outra. Música Fique sabendo, não rola mais, você não me engana. Fique sabendo, não rola mais, você não me engana. Música Fique sabendo, não rola mais, você não me engana. Fique sabendo, não rola mais, você não me engana. Música Fique sabendo, não rola mais, você não me engana. Música Fique sabendo, não rola mais, você não me engana. Fique sabendo, não rola mais, você não me engana. Fique sabendo... Fique sabendo, não rola mais, você não me engana. Fique sabendo, não rola mais, você não me engana. Fique sabendo, não rola mais, você não me engana. Vem me amar, vem me amar Sou um homem apaixonado por você Meu bem querer, meu bem querer Sou um homem apaixonado por você Meu bem querer, meu bem querer Faltou coragem pra dizer o que sinto por você O que sinto por você é amor Vem me amar O que sem você não vivo Vem me amar Vem me amar Sou um homem apaixonado por você Meu bem querer, meu bem querer Sou um homem apaixonado por você Meu bem querer, meu bem querer Música Música Uma linda mulher Você não encontra em qualquer esquina Maltratando essa menina Você vai se arrepender Música Procure ela E de joelho peça perdão Música Você não tem coração Não se importar com nada Música 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 Música